É o Galvão da ProSoja Brasil, que ele teve uma participação, um discurso fundamental. Eu queria agradecer aqui realmente, em nome do nosso presidente, isso aqui é tudo trabalho, você sabe, nosso presidente Jair Bolsonaro, a gente fica emocionado realmente, porque depois dos nossos militares lá atrás, esses anos todos de governo, nós que já temos um pouco de idade avançada, sabemos que foi o único presidente honesto e que é o nosso bem. Esse movimento aqui, feito pelo movimento verde-brasil, Brasil verde-amarelo, só aceitamos mais duas cores, presidente, azul e branca, para fechar a nossa bandeira. Por isso, gente, esse movimento aqui, produzido por nós, como o Tomé tem feito ótimos movimentos aqui nas ruas, pode contar com esse povo, principalmente aqui o produtor Ural, e aqui junto está também a marcha da família cristã com nós. os caminhoneiros, um chamamento, assim como nós temos aqui também mais de 100 motociclistas que vieram acompanhar. Obrigado a todos vocês, pode contar conosco que estamos juntos nessa parada, presidente. Abraço, obrigado a todos!